E amanhã, sábado, acontece o dia D da campanha contra o sarampo aqui em Alto Araguaia. Mais uma vez nós estamos com o coordenador da atenção básica, o Cleomar Vilela, que vai falar pra gente desse dia e convidar também a comunidade a participar dessa campanha. Então, Sérgio, é isso mesmo. Amanhã, dia 7, nós estaremos fazendo aqui em Alto Araguaia o dia D da vacina contra o sarampo. Então, nós iremos funcionar amanhã o dia todo, sem intervalo de almoço. Iremos abrir às 8 horas da manhã e encerraremos às 17. Além da vacina sarampo, amanhã nós estaremos fazendo a multivacinação também. Todas as crianças que tiverem alguma vacina atrasada, que porventura os pais não levaram, não tem tempo durante a semana, amanhã nós estaremos fazendo essa multivacinação pra gente estar atualizando esses cartões. Infelizmente, o Ministério da Saúde não está repassando duas vacinas que a gente está em falta, que é a DTP e a Penta. Mas as outras vacinas, todas nós temos. Então, algum pai ou mãe que não vacinou seu filho pode estar levando ele amanhã nas unidades. Também estaremos vacinando os adultos, não só crianças. Inclusive, a campanha do sarampo é destinada à faixa etária das crianças de 5 anos aos adultos de 19 anos. Porém, todos os adultos até 59 anos, ele tem que ter, no mínimo, uma dose da vacina do sarampo. A vacina do sarampo é a vacina tríplice viral. Ela contempla sarampo, cachumba e rubeula. Então, na dúvida, você dá uma olhadinha lá no seu cartão. Se tiver escrito lá, tríplice viral, isso significa que você já tomou a vacina do sarampo. Eu quero aqui enfatizar mais uma vez quanto à importância das vacinas. Não só da vacina do sarampo, mas todas as vacinas. Porém, agora nós estamos dando um enfoque maior na vacina do sarampo, porque o Brasil era um país que tinha um título de país livre do sarampo. Mas, infelizmente, no começo do ano passado, nós perdemos esse título, porque o sarampo era uma doença erradicada no Brasil e ela voltou novamente com força total. Por que essa vacina voltou? Porque os pais não estão vacinando os filhos. Eles estão só... Ou não levam os filhos para vacinar. Então, essas doenças que estavam erradicadas no Brasil começam a voltar. Então, por isso a importância. E o sarampo é uma doença grave. Infelizmente, nós já tivemos vários óbitos aqui no Brasil. Mato Grosso, nós ainda não tivemos, graças a Deus, nós não tivemos. Mas, em outros estados, tivemos sim. E ela acomete principalmente as crianças. Por isso a importância. A vacina do sarampo, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária. Então, as crianças agora com seis meses de idade, elas já tomam a vacina. Antes era a partir de um ano de idade. Agora, todas as crianças completando seis meses de idade, elas já tomam a primeira dose da vacina do sarampo. Por que isso? Porque o Ministério da Saúde fez uma pesquisa e detectou que a maior faixa etária que está acometendo o sarampo nas crianças é as crianças a partir de seis meses de idade. Por isso ampliou essa vacinação. Então, mais uma vez, convidando a população amanhã, dia 7, no sábado, estaremos o dia todo com as nossas cinco unidades aqui em Altaraguaia, das 8 às 17 horas, sem intervalo de almoço. Então, todas as pessoas que precisarem de tomar vacina podem estar procurando as nossas unidades amanhã durante o período todo. Então, as pessoas que precisarem de tomar vacina podem estar procurando as suas unidades amanhã durante o período.